A e B, materiais de construção, construindo do Alicerce Auteliado. A e B, materiais de construção em Nova Tramandaí. Nesta noite de quarta-feira, dia 26 de novembro, a reportagem do Dimensão News se fez presente no auditório do Sesc. Na oportunidade, o lançamento da grande promoção do CDL Tramandaímbé, Mar de Prêmios. Lançamento de prêmios para os associados lojistas, tanto do município de Imbé como Tramandaí. Muitas pessoas e convidados se fizeram presentes. Na oportunidade, o CDL Mar de Prêmios lançou primeiro, segundo e terceiro prêmio. Esta promoção já está no ar. Em praticamente, todos os associados do CDL começam a receber este selo. Você comprando nas lojas associadas. Acima de R$ 50, você ganha um cupom que concorre a esses prêmios. Na oportunidade, também se fez presente a presidente do CDL Tramandaímbé, Maribel Barcelos. O vice do CDL e também local, Marcelo Marques. E de Porto Alegre vem um grande parceiro, Departamento Comercial do CDL Porto Alegre, Diego Berzac, que inclusive apresentou uma palestra falando sobre o marketing e vendas e como tratar o cliente melhor neste final de ano. Imagens com o João Amoral, edição Ricardo Bueno, José Bueno para a Rede News de Informação em todas as plataformas. Imagens com o João Amoral, edição pra as manifestações. Imagens com o João Amoral Imagens com o Tamiiro